Pós-a-jeita. Ali foi no Rio, eu sou do Rio, mas ainda estava lá na missão, e o Ministério de Música foi chamado para um evento católico que tinha em Vicente Carvalho, se não me engano, e aí disseram que o Gustavo, acho que não falava o Gustavo até mesmo, era o Gustavo do Xalão que ia cantar e tal, ele canta que nem o Cristiano, o papo era esse, não é? Serico. O papo era esse. O papo, tá? Não, mas assim, não decepcionou não, mas... Misericórdia, gente. Não, mas foi muito legal, assim, marcou e tal, e eu acho que o que me marcou é uma coisa que tem como característica sua, né, de ver um jovem, de ver alguém mais novo, alguém mais novo na vocação que você, e fazer a amizade dizer, eu vou rezar por você, e aí a gente se encontrou só ali, e depois a minha vida seguiu, vocacional, eu tocando com o Missionário Xalão, com o Davidson, isso aqui ou outras coisas, a gente se encontrou em 2009 no Hallelujah em Fortaleza, e você tinha acabado de chegar para entrar para a banda, já tinha discernido e tal, aí você olha para mim, caramba, eu estou rezando por você até hoje, são dois pontos assim que eu não esqueço. E realmente, sim, claro, é uma característica muito do meu celibato, né? Eu entender a vida e todas as pessoas que passam por mim como minhas, né? Como um presente que Deus me dava. Então, naquele período, nem celibatário eu era, mas eu me lembro que eu sempre tive essa característica, carregar comigo todas as pessoas que passam por mim como minhas, então, seja quem, seja o motorista da van, seja quem carrega comigo. Claro que existem aqueles que, de uma certa forma, Deus tem desejo de fazer uma obra nova, né? Então, você sentia que Deus tinha algo novo, algo maravilhoso para derramar sobre a sua vida, só que não existia tantas redes sociais como existe hoje, né? Então, o contato era um pouco, e ainda a comunidade de vida, né? A comunidade de Falom, a comunidade de vida, ela era um pouco tímida em relação a isso. É, tímida é uma boa palavra, assim, porque realmente não tinha muito acesso, nem poderia ter, né? Muito na época. Exato. E eu permaneci ali, rezando por você, encontrar você, depois de três anos, no Aleluia, onde eu me apresentaria pela primeira vez, me lembro daquele pano que a gente mandou pintar, um Jesus bem grande, que na hora do quem é esse Deus descia, assim, sabe? Como manifestação do amor e da misericórdia de Deus, aquilo dali, assim, me marcou. Sabe, eu nem lembro desse senhor direito, eu lembro só de você ali. Ah, é uma loucura, porque a gente queria traduzir o que nós tínhamos rezado, colocado no palco, o que a gente tinha rezado. E Deus tinha mostrado para a gente que mostraria o seu rosto no show. E nós mandamos pintar um pano do tamanho do palco, assim, né? Que descia, mas até na altura do palco. E a gente travescia aquele rosto de Jesus. E eu me lembro que foi uma forte experiência que muitas pessoas viveram. E ali também eu tive a minha primeira experiência, assim, com milhares de pessoas, nervoso. Você não tinha feito muito público grande antes, então? Tinha feito, assim, tinha já cantado em eventos de 10 mil, 20 mil pessoas, mais 350 mil pessoas. Se você olhar assim, não ver o fim das pessoas, eu digo assim, meu Deus, o salão existe. Para cantor deve ser diferente, né? A única vez que eu cantei solo na minha vida foi num kiri, na missa do salão do Rio, eu já quase morri do coração, entendeu? Então, para mim, tocar é outra coisa, né? Para mim, vírgula, tocar, que eu não falo isso errado não, tá? Mas tudo bem, mas eu quando vejo o público grande, meio que desumaniza. Não são mais pessoas, é o mar. E aí eu fico mais nervoso quando tem 100 pessoas, 50 pessoas, já me apresentando do que o mar. Então, na hora do olho, eu fico super confortável. Eu entro no palco e falo, nossa, quanta gente! Por exemplo, aquele DVD, o segundo DVD do missionário que tinha o público colado, que era o projeto que vocês tiveram, só os jovens, então foi para o jovem Shalom, e era colado no palco ali, eu fiquei bem mais, bem mais nervoso que o primeiro DVD do missionário. Eu gosto de olhar as pessoas, eu gosto de guardar, olhar as pessoas, sabe? Eu gosto de olhar, eu gosto de cantar, porque eu entendo que Deus, ele tem um amor pessoal e às vezes faz com que aquele show aconteça para aquela pessoa. Então, tenta ter o sentimento de Jesus, sabe? Aquele sentimento de que talvez esse show todo seja para resgatar essa pessoa. Aí eu olho para a pessoa e canto para ela e digo a palavra que Deus está colocando no meu coração, porque eu sinto... Isso é até hoje, né? Exatamente, cara. Não, eu lembro no começo isso de você... A gente fez, por exemplo, um dos shows que a gente fez, acho que foi Iguape. Ah, inclusive eu tenho foto, você em cima das duas cadeiras, brancas, assim, fazendo aquela coisa que o Moisés faz, né? De ir abrindo... Aí Moisés, ou Moisés não, o Moisés é magrinho e estava leuzaninho ainda na época. Só que eu lembro nesse show que eu estava tocando, que você falou você de vermelho, aí um monte de gente... Não, mas é você ali, aquela pessoa ali. E aí eu fiquei assim, nossa, mas é muito específico, não é? Deus está falando para vocês, fala para vocês, mas naquele momento você teve uma moção para aquela pessoa. Mas também já me dei muito mal nesse negócio do pessoal, né? Porque eu já pedi para uma pessoa que era anã se levantar. Então, não deu certo. Essa foi maravilhosa. Aí estava tudo meio escuro, aí eu falando para aquela pessoa, ele disse, se levante. Aí, acho que me dei mal. Não, conta a história toda. Aí, gente, a gente não vai voltar os...